Eu sou Adalberto Arilha, criador do Projeto Refelicidade e criador do programa de treinamento Relacionamentos Brilhantes. E você é essa pessoa maravilhosa que está me dando a honra de ter a sua atenção em mais uma live do Projeto 2021. Eu escuto muito nas lives, eu recebo muitas mensagens em todos os canais do Refelicidade, nos comentários de vídeo, nos vídeos do YouTube, nas postagens do Instagram, nas postagens do Facebook. Essa frase, eu não dou sorte no amor, eu não dou sorte no amor. A gente já, eu já falei um pouco sobre essa questão de sorte, né? O amor. Mas eu quero ir um pouco além hoje e eu quero ouvir de você. Responde aí pra mim, responde aí pra mim. Você, primeiro, você acredita que amor é questão de sorte? Mas seja sincera comigo e com a audiência e seja sincera com você mesmo. No fundo, no fundo. Respira, fecha os olhinhos, entra em contato com o seu centro e responde pra mim. Você acha que amor é questão de sorte? Sim ou não? Mas como assim é questão de sorte? Sorte é um evento aleatório. É tipo assim, uma aposta que você faz. E dá certo isso. É como uma loteria. É isso. Você compra um bilhete. Porque assim, se é questão de sorte, se é questão de sorte, é uma aposta que você faz, não é? Se é uma aposta que você faz. Tipo uma aposta que você faz. E aí, a outra pergunta, a pergunta seguinte, é óbvia, né? Aqui decorre da primeira. Então, mas como assim sorte? Você tá andando na rua e cai no seu colo, cai na sua cabeça, né? Porque essa que era a pergunta seguinte, se é uma questão de sorte, aonde que você tá apostando? Qual é a casa lotérica que você tá fazendo as suas apostas? Isso é muito importante. A gente tá brincando, porque é gostoso a gente falar disso de uma maneira leve. Mas o raciocínio é sério, né? Porque se você acha que é uma questão de sorte, de você encontrar a pessoa, como se você achasse alguma coisa na rua, você encontra alguma coisa que tá disponível, que tá em algum lugar, tá solto na vida, tá solto no mundo, você vai lá e encontra. Não é isso? Que é mais ou menos como a ideia de uma loteria. De repente, cai no seu colo, de repente, você foi lá e comprou o bilhete e você ganhou, caiu no seu colo o presente, o prêmio. E aí, a pergunta é a seguinte, ok, então, vamos que, vamos pensar que, de fato, seja uma questão de sorte, um acaso, né? Questão de sorte, seja ao acaso, que amor é algo que não, se é o acaso, não depende de você, certo? Se é sorte, se é o acaso, se é aleatório, então, independe da sua vontade. E aí, a pergunta é a seguinte, assim, o que é que você está fazendo pra se expor a essa sorte? O que é que tem por trás dessa pergunta? Tem aquela ideia, né, de, eu não sei contar essa piada, mas era alguma coisa, assim, alguém que queria muito ganhar na loteria, queria muito ganhar na loteria e sempre, todo dia, rezava pra Deus e falava, Deus, por favor, me deixa, eu quero muito ganhar na loteria, eu quero muito ganhar na mega-sena. E, né, e nada, e nada, e o cara não ganhava, e toda semana, ele orava, todo dia, ele orava, Deus, por favor, eu quero muito ganhar na mega-sena, por favor, eu quero que você me ajude, que você me dê esse prêmio de mega-sena e tal. E assim, meses, todo dia ele orava e pedia ao Senhor que o Senhor lhe desse o prêmio da mega-sena. Aí, até que um dia, Deus ficou irritado e falou, pelo menos, por favor, né, pelo menos, joga uma vez, compra um bilhete. Porque o cara pedia, 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 mas ele nunca ia lá na lotérica e fazia o jogo dele. Então, nem, nem, né, não tinha como fazer ele ganhar na loteria. Então, essa é a pergunta. Se você acha que é sorte, o que é que você está fazendo para se expor a essa sorte? Aonde que você imagina que vai aparecer, vai se materializar esse amor que você tanto quer? Escreve aí para mim. O que é que você faz para encontrar esse amor que vai ser a sorte da sua vida? Você fica andando na rua, você vai para a academia, você participa de, agora não, né, de festas, de encontros online, você faz cursos, você vai fazer engenharia, que é um curso que tem bastante homem, ou você vai fazer psicologia, que é um curso que tem bastante mulher. O que é que você faz para, pelo menos, cair esse bilhete de loteria no seu colo? Escreve aí para mim mesmo, mesmo, de verdade. Isso supondo, claro, que você está buscando esse relacionamento brilhante, que você está buscando esse amor na sua vida. O que é que você está fazendo? Flor de Cactus, você que vai ser a minha aluna predileta do relacionamento, minha primeira aluna, vai, senão vou arrumar a briga. A primeira aluna do, a estar na turma dos relacionamentos brilhantes. O que é que você está fazendo, de fato, para que essa sorte aconteça para você também? Coloca aí para mim. Eliana do Carmo. O problema é que acreditamos no príncipe, tá. Aqui já foi a Alba. Nossa, parou de rodar aqui os comentários para mim. Conceição. Eliana, eu quero ganhar. Eliana, eu sou amoroso. Vocês estão agora tergiversando sobre a pergunta que eu fiz, né? Tergiversando. Coraçãozinho para mim, por favor, coraçãozinho, coraçãozinho. Caramba, eu perco aqui os comentários no Instagram, muito. Bete Menezes, é algo difícil de entender. Uns encontram sua alma gêmea e é feliz para a vida toda. Outros tentam e dá certo por um tempo. E outros nunca encontram seu amor. Então, Nisseia. Doutor Adalberto, hoje em dia a gente tem que pedir currículo para começar um relacionamento. A gente não está conhecendo mais o ser humano. Será? Nisseia, vou dar uma explicação para você sobre isso. Que é uma coisa que eu falo sempre. Sempre não, mas com muita frequência eu falo. Nas lives, em todos os vídeos do Refericidade. Eu tenho feito toda essa série agora, desde o meio de abril, eu estou fazendo essa série de lives, todas elas baseadas na ideia do relacionamento brilhante, do programa de treinamento Relacionamentos Brilhantes. Então, eu estou trazendo todos os aspectos que envolvem você colocar brilho nos seus relacionamentos. E quando você... O que você colocou aí, essa desconfiança que está no ar, ela não é uma... Você não está inventando isso. Isso é verdade. Existe uma desconfiança no ar. Não é que o ser humano está mudado. Não é isso. É que nós, como uma espécie, nós, como primatas, nós, como homo sapiens, nós somos uma espécie hiperconectada. Nós precisamos de conexão uns com os outros para podermos viver em segurança, para podermos nos alimentar, para podermos procriar, isso desde sempre. Estou falando de milhões de anos atrás. Eu gosto muito de trazer essa perspectiva da evolução da espécie humana, porque senão nada faz sentido. Nada. Então, por milhões de anos, nós vivemos em pequenos grupos. Quando a gente era homens e mulheres das cavernas. Aqui, plagiando uma famosa presidenta que disse uma vez que nós éramos homens, homens sápiens e mulheres sápiens. Então, nós vivíamos em pequenos grupos. Pequenos grupos, o que que é? 20, 30, 40, 50 indivíduos. No meio da floresta, no meio do mato, andando, não vivia nem em aldeia, não era nem tribo, eram pequenos grupos. Esses pequenos grupos, nós éramos quase macaquinhos, que vivíamos em pequenos grupos e éramos caçadores-recoletores. O que quer dizer caçadores-recoletores? Que a gente não plantava e ficava esperando a planta crescer e dar fruto e para a gente colher e para poder comer. E ficava todo mundo ali em volta da planta porque ali tinha o alimento. Que isso só veio depois, quando a gente dominou a agricultura. Então, aí a gente começou a plantar e a gente foi obrigado a viver em torno da plantação. Porque ali é que estava toda a energia, a segurança, a riqueza, tudo mudou. Mas antes disso, nós éramos caçadores-recoletores. Éramos mais ou menos como os bandos de macacos, macaquinhos, chimpanzés que estão por aí, que vivem em um ambiente selvagem. Então, a gente pegava o que tinha para comer e quando terminava a comida ia em algum lugar, comia frutas, raízes, folhas, pequenos animais, caçávamos um pouco, enfim, pequenos grupos. Pequenos grupos significa que todo mundo se conhecia profundamente desde que tinha nascido. Desde que tinha nascido. Então, essa proximidade e essa absoluta falta de privacidade, porque ninguém podia, não tinha quarto para dormir, não tinha chave para você trancar o seu quarto. Todo mundo vivia a vida um na frente do outro. Todo mundo se conhecia, sabia o que cada um tinha de bom, cada um tinha de ruim, o que podia confiar e o que não confiava. Então, foi assim que a gente viveu por milhões de anos, pequenos grupos. Hoje, a gente vive em cidades com milhares, se não milhões de habitantes. E a gente não conhece ninguém. A gente não conhece ninguém. Essa que é a verdade. Então, essa ideia de que você disse que a gente tem que pedir o currículo para a pessoa, tem tudo a ver. É verdade. Porque a gente precisa conhecer para confiar. E o estilo de vida que a gente tem hoje, que surgiu nos últimos 200 anos apenas, com a Revolução Industrial, em comparação com os milhões de anos anteriores que a gente tem como espécie, são nada. Então, a gente criou um estilo de vida onde a gente perdeu o contato um com o outro. De verdade. Isso não é culpa de ninguém. Isso aconteceu. Foi assim que aconteceu. Então, o que nos falta agora é contato humano. Não é que o ser humano está mudado. O ser humano não está tendo mais o que lhe dá sentido, o que lhe dá segurança, que é conhecer, de fato, os outros seres humanos que estão à sua volta. E aí, você me pergunta, bom, então, doutor, o que nós vamos fazer? A gente tem que pensar muito o que é que a gente vai fazer. Porque o mundo não vai mudar. Pelo contrário. Pelo contrário. O nosso estilo de vida que está surgindo agora é isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente está... Eu não sei, Nisseia, de onde você está falando. Acho que você não colocou aí. Mas nós estamos com certeza a, no mínimo, centenas de quilômetros de distância um do outro. e eu diria que milhares de quilômetros de distância. Eu não sei se algum dia eu vou te conhecer pessoalmente e você vai me conhecer pessoalmente. No entanto, nós estamos aqui falando. Você está me vendo? Eu não estou te vendo. Ok. Mas poderia ser um zoom, por exemplo, e todos estaríamos nos vendo. Seria um pouco... Seria ainda melhor. E, em breve, nós vamos começar a fazer lives desse tipo. Com a participação de vocês, se vocês quiserem, claro. E, então, a gente, mesmo estando longe, a gente tem um contato suficiente para que a gente possa conversar de temas super importantes para você e para mim. Então, aos poucos, a gente está conseguindo encontrar caminhos de conhecermos, conhecermos-nos, ainda que à distância. Isso é o caminho da humanidade daqui para frente. Então, ou a gente entende isso e passa a apostar, a aprender, a desenvolver, a estudar, a treinar essas habilidades que a gente sempre teve de conexão, só que agora fazer isso tudo de um jeito online também, ou seja, através desse mundo digital, ou, sinceramente, nós vamos enlouquecer? No sentido literal da palavra. Porque é isso que já está acontecendo nos dias de hoje. por que que é isso que está acontecendo? Porque nunca o mundo teve tantos suicídios, vou te dar, talvez você não tenha a ideia disso, talvez você não tenha a ideia disso, mas, e esse é um número antes da pandemia, antes da pandemia, você sabe quantas pessoas se suicidavam ao longo de um ano no mundo inteiro? Não sei se você consegue perceber isso, se você tem a ideia da grandeza desse número, mas, mais de um milhão, um milhão de pessoas se suicidavam, tiravam a própria vida todos os anos. Você sabe quantas pessoas, quantos suicídios dá por minuto? É um monte. Nunca a humanidade consumiu tanto antidepressivos, reguladores de humor, como hoje. E o Brasil é um dos recordistas de consumo de medicamento para distúrbios emocionais. Nunca houve tantas pessoas depressivas, nunca houve tantas pessoas ansiosas. Então, a gente hoje vive num mundo, numa sociedade que produz doenças emocionais. Então, vê, e eu não estou aqui fazendo, não estou pagando de profeta do apocalipse, não é isso que eu quero trazer, pelo contrário, eu quero te trazer uma ideia, uma mensagem de esperança. Mas eu quero muito te mostrar o quadro que a gente tem hoje, que não é um quadro banal, mas que corre o risco de ser banalizado, porque a gente vai se acostumando com isso, como foi o que você acabou de dizer agora, quando você fala assim, ah, o ser humano está mudado e a gente precisa pedir o currículo. Então, a gente vai se acostumando com esse mundo desagradável, do mesmo jeito que aquela história de você, quando você joga um sapo na água quente, sapo numa panela você liga o fogo, o sapo não pula, porque ele vai cozinhando junto, a água vai esquentando e ele vai esquentando junto até morrer na água quente. Então, a gente está mais ou menos nessa pegada. A gente não consegue enxergar o processo porque ele é lento, não é de uma vez, e a gente acaba se acostumando, mas isso, literalmente, está nos envenenando, emocionalmente. Então, este mundo que ao mesmo tempo nos leva à longevidade e eleva a nossa expectativa de vida de uma forma extraordinária, porque hoje todos nós aqui ganhamos 30, 40, às vezes 50 anos de vida que nós não esperávamos, isso tudo através dessa evolução médica, tecnológica, de procedimentos, de conhecimento, ao mesmo tempo que a gente não morre mais de doença transmissível, a gente morre de doença de estilo de vida. Ninguém morre mais de, você vê, o caso da COVID, em meses já tinha a vacina pronta. Ninguém morre mais de, estou falando ninguém em termos de estatísticos, ninguém morre de sarampo, ninguém morre de tuberculose, de câncer, cada vez mais as pessoas têm sobrevida, mas em compensação, deu tanto de gente que morre de diabetes. Diabetes é uma pessoa por a cada, eu não vou, não vou, não tenho um número certo, eu não sei se é a cada 30 segundos ou a cada 15 segundos, mas é um número mais ou menos absurdo desse, a cada 30 segundos morre uma pessoa de diabetes no mundo, alguma coisa assim, as pessoas depressivas, as pessoas se suicidando, então se você não morre das doenças que a gente morria antigamente, doenças transmissíveis, mas a gente morre de doenças de estilo de vida, ou seja, o nosso estilo de viver está nos matando, literalmente nos matando. Então, o que fazer? É isso, entender que isso está acontecendo e dentro desse contexto mudar as coisas, melhorar as coisas, se adaptar, exatamente o que eu tento fazer com todo mundo que entra aqui na minha live no Refelicidade e todo mundo que entra na mentoria que vai entrar, por exemplo, no programa de treinamentos Relacionamentos Brilhantes que vai ser o lançamento num webinário ali na primeira semana de junho. O que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer ferramentas, habilidades, possibilidades de você entender como que você deve se relacionar com outros seres humanos. No sentido, começa no sentido do amoroso. Eu quero trazer como primeira ferramenta pra isso, pra você poder mudar, virar a chave da sua vida e começar a construir a felicidade, o primeiro passo é por conta dos relacionamentos amorosos. Por que eu decidi começar com os relacionamentos amorosos e criei o programa de treinamento Relacionamentos Brilhantes? Porque isso é o que mais incomoda 99% de todas as pessoas no mundo de todas as idades. Ter um relacionamento amoroso. Ou porque tem ou porque não tem. As pessoas que tem reclamam que tem, que tá uma porcaria o relacionamento e as pessoas que não tem reclamam que não tem, que tá uma porcaria por não tê-los. Então, tem alguma coisa muito errada nessa história, você concorda? Tem alguma coisa que não tá batendo. É claro que não. O que que não tá batendo? Que de fato, de fato, não tem como fugir disso. As pessoas, todos nós, não sabemos nos relacionar amorosamente. Ponto. A gente não sabe construir relacionamentos brilhantes. por que que não sabe? Isso eu já abordei em outras lives todo esse mês, eu tô falando disso, a questão do amor romântico, a questão de um monte de coisas que nos enganaram até hoje. E a gente ficou nessa vibe de querer príncipes encantados, princesas, lutar contra dragões, e esquecemos de aprender a lidar com outros seres humanos. relacionamentos brilhantes. Percebe? Então, isso que é a grande pegada dos relacionamentos brilhantes, do treinamento relacionamentos brilhantes. Nós vamos pegar em quatro semanas, em quatro semanas, eu garanto que eu tiro você da solidão, que eu tiro você da solidão, e te levo para ter relacionamentos brilhantes. Em quatro semanas. Eu garanto isso para você. E você vai se surpreender que você não vai precisar mais pedir currículo para as pessoas. Obrigada. Obrigada. Abertura